Olha a perula nega aí minha gente! Uma nuvem prateada Todo tempo de carnaval Carnaval, lá no reino tem mentira Casa-se a princesinha num palácio de cristal Imaginação Perula nega vem trazer Esse reino fascinante Dê mentira pra você Com a corte engalanada o rei chegou Com a corte engalanada o rei chegou Lá tem pá de iluminada Tem feiticeira e pesada Viara no lago real Tem coisas da flores da cibererê Tem duende na folia Juntamente com você Tem coisa da flores da cibererê Tem duende na folia Juntamente com você O palhaço roubou o amor e errou O palhaço roubou o amor e errou A lei que ficou sozinho Pra colombina O palhaço roubou o amor e errou O palhaço roubou o amor e errou O palhaço roubou o amor e errou A lei que ficou sozinho Eu sou um palhaço rei O palham e errou E o palhaço anelada o rei da lei que cibera onde era E a lei não tinha Viva a eensinha Eu sou um palhaço O palhaço não Pra Cor版, pra Cor massacre da lada, o bem chegou Oh, 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 oh Pra Cor版, pra Corபட da lada, o bem chegou Lá, tem guarda iluminada, tem peда invençada, 요�era e narra do lado real Tem Boy-Catá, ou Lecto se pereche, tem Mate geliyor, cura mesmo com você Sem oito atrás, olhos pra se querer, e no ente na folia, juntamente com você O palhaço roubou, o amor derrubou, o palhaço roubou, o amor derrubou A equipe foi sozinha, foi a colombia, o fascista se cantou Que ilusão, que ilusão Vem, eu aqui na cidade, hoje o povo canta Que ilusão, que ilusão Vem, eu aqui na cidade, hoje o povo canta Que ilusão, que ilusão Vem, eu aqui na cidade, hoje o povo canta Vem, eu aqui na cidade, hoje o povo canta Vem, eu aqui na cidade, hoje o povo canta